gente novamente um bom dia a gente acabou de vir da serra chovendo nevoeiro e aqui ó praia sol calor ventinho agora tem um ventinho mas ali não tem passagem eu acho a torre lá cadê a Alessandra tá aqui e aí Alessandra show Alessandra gente não é que eu fumo muito não eu espero descer o carro pra poder fumar a gente já fica bonitinho ó o prédio bonitinho aqui ó a água a água sim Oi Né Alessandro, show né, é isso aí gente, o prédio ali que eu falei pra vocês, é isso, vou gravar pra frente agora, show, Alessandro tá lá ó, olha no mar, gente, ó Angela, essa graminha aqui que eu queria, Angela, é, é Angela, essa graminha que eu queria, ó Tem? Não dá pra pegar a mudinha aqui não? Dá, dá, pega a mudinha também, aqui pega aí essa mudinha, mas essa aí? Não dá pra pegar a imauar, não tem ninguém olhando lá Dessa graminha aqui? É, aqui ó, olha aqui, Alessandro, olha aqui ó, aqui ó Essa aqui que é bonita, não é igual aquela que tem lá em casa não Olha aqui gente, olha que beleza, Angela aqui é a árvore, vem ver Tá vendo que aqui é? Ó É semente? Ah, pega essa semente aí Alessandro Pega essa semente aí pra plantar lá em casa Aham, aqui ó Só abre isso aqui a semente que tá aqui dentro A dela levou a muda disso aqui pra mim, ó, pata de elefante Ele achou na praia não, né? Não, ele pegou lá em cima Lá em Petrópolis? É Olha aqui gente, que beleza É pata de elefante Olha a árvore Linda né, aqui ó Cortar a árvore, deixar só as flores É, ó, fica bonita Olha, essa aqui é boldo? Olha aqui Não Bonita também a folhagem, né? É folhagem Muito bonito Grande, ó, gente, ó Bonita, né? Ah, é bonita lá, gente, a orquídea, ó Olha lá, ó, deixa eu postar aqui a orquídea, ó Bonita a orquídea lá dentro, ó Linda, gente, ó Lissandra, quer sentar naquele barquinho ali? É, essa é a pele de urso, ó É grama, ó Aham, essa aí que é bonitinha É, boa, é Essa é boa Gente, eu quero tomar a gente Assim Eu quero tomar a gente É, como é que ele vai pegar? É, como é que ele vai pegar? Como é que ele vai pegar? É, como é que ele vai pegar pra vocês? Olha, olha, olha É, isso aqui é Deu uma pele de urso Uhum O que? Pele de urso Pele de urso É, a grama O homem tá ali, eu ia pegar a grama Meu Deus, que beleza A curva desceu ali Por ali, ó Olha o barulhinho do mar Olha que é batalhinho do mar Olha que batalhinho aqui, ó O barquinho aqui, ó Ó Alessandro, Angela E aí Alessandro Né Alessandro Olha o barulhinho Esse barulhinho que é bom De ouvir né Alessandro Vai lá trancar Vai lá Vai lá trancar Vai lá já vai ficar um pouquinho A gente tá fumando Tá muito longe lá Aqui é um prédio de isso Uhum Eu tenho um prédio de isso Uhum Acho que isso aqui não é um prédio Isso aqui é uma casa só Deu De um milionário Não é um prédio de uma casa só É um famoso Importante Uhum Aqui é um milionário eu queria Eu também Aqui eu queria Um milionário eu vou ver Vai lá na frente É a manga Hã? É a manga Manga? Manga É a manga Aqui, você pode fazer igual ali fizeram, botar a graminha aqui, bota bonitinho aqui, apesar que acho que a água vem aqui, né gente? A água vem aqui, ó. É, aqui tudo. É isso, gente, mais um passeio. Se não precisava vir, a gente tem um pouco de cabeça, é cheio de conchinha, Angelo. A areia grossa? É. Eu adoro uma, Angelo. Aí tudo a gente dá água aí, ó. É, deve ensinar a maré alta, né? Não, quando a maré vem mesmo com coisas, olha lá, Angelo, a árvore, a árvore, a árvore, tem um cheio de raiz, ó. Cadê? Tá vendo ali? É. Aqui é coisa de mangue, tá vendo? Aham. Manganzal. Aqui é a gente, tá já na gente, tá vendo? Aqui é. Aqui é bom pra comer aqui, gente. É, tranquilo, pra deixar à vontade. Só tem que cuidar com o mar pra não se afogar. É. Só isso. Aqui deve ser mais ou menos limpo, né, Angelo? É. Apesar que tem uns pau ali, ó. Tá vendo? É, mas quando ela tá cheia aqui, dá pra tomar banho aqui, ó. Aí dá pra tomar banho aqui, ó, porque aqui fica limpo, né? Tá só a areia aqui, ó. Né? Aham. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Um par de aqui, tá? 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 Eu vou levar ele, Feroz! é que é de concha grande? é grandona a Andrea não vendeu aquelas não? não vendeu nada eu vou perguntar a ele você tentou ali André? eu vou perguntar eu ainda vou para aquele lado de lá mas ali parece que tem um braço ali eu vou até lá depois naquela ponta ali só para eu saber eu vou arrumar lá não, a remança é lá não, a remança é lá a gente não está muito lá para dentro a remança é aquela parte de lá olha lá, aquela lá do outro lado a gente está assim ali é a parte de mão ali é a parte de mão não, aqui é aquela remança ela faz aquela curva assim aquele vaso é o rio que sai ali por ali, lembra? não, a janela não ela remança é lá tem um grande rio ali ali acho que ainda tem pedaço de mar vamos limpar depois naquela ponta ali veja, isso aqui fica cheio de água olha a água entrando é, olha lá está entrando água está enchendo, está começando a encher está jogando, vamos ver está jogando, vamos ver está começando a encher, está vendo? veja, aqueles ali se você ficar por aqui talvez ali não entre acho que a gente não pode mas já podia ficar por aqui sentar aqui podia pegar sol, montar se quisesse podia até entrar na água eu trouxe a escadeira eu trouxe a escadeira é, está vendo? é, está amarente é é é isso, gente olha, aqui aqui ó a água já está entrando para cá é igual lá em Cabo Frio mesmo que aquela lagoa lá em Cabo Frio ela está entrando é vai encher aqui? vai encher aqui ó aí vem peixe também, né? é? é a máscara está caindo minha máscara está colocada direita eu já tirei a minha máscara está vendo? é isso, gente atenção beijo Nelson é é é é é é E aí E aí